Abertura Boa tarde, amigos telespectadores. Boa tarde, Bela. Boa tarde, Pelé. Tudo bem? Tudo bem. Agora melhor ainda. Que bom. Hoje nós recebemos um grupo de rap lá do trilho, com o Gaúcho e o Mid-J. É isso mesmo. A gente vai conversar também com o super DJ Soundman Paco. Ele que está aí agitando todas as pistas, não só no Brasil, como também no exterior. Ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele e também sobre o seu projeto Roda Beats. Isso e muito mais, né, Pelé? Depois do intervalo, não sai daí. No Lelis Trattoria, você encontra o que há de melhor na culinária italiana. Massas, assados, carnes, peixes, frutos do mar e um amplo buffet de antepastos. Aberto todos os dias, música ao vivo de segunda a sábado e estacionamento gratuito. Venha para o Lelis, São Paulo, Rua Bela Sintra, 1849 Jardins, Curitiba, Rua Gonçalves Dias, 51 Batel. E na cidade de Campinas, na Avenida Benjamin Constant, 2031 Cambuí. Acesse leles.com.br Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 No nosso estúdio está presente Lá do trilho Essa dupla aí maravilhosa Na verdade são gaúchos Estão aí em Curitiba enraizando O rap e vamos desvendar Algumas curiosidades do rap Tudo bem? Como é que está? Tudo bem Obrigado pela presença A curiosidade é enorme Do rap Uma cultura que está aí A miliano Então é através disso que a gente está aqui Vamos falar do rap E tudo que cerca Desde o movimento do skate O movimento hip hop no geral Exatamente, que tem a ver um pouco com o break Os elementos da cultura Exatamente Bom gente, para contextualizar o pessoal que está em casa Muita gente não sabe Mas na verdade o rap veio da Jamaica Isso mesmo? Como é que é a origem? Exatamente é jamaicana Jamaicana, né? A terra do reggae Ele criou um pilar e um princípio mesmo nos Estados Unidos Na América Na América Na América é pra sua, né? A gente tem o James Brown também pela dança Com certeza Ele tem as suas aires na Jamaica Mas ele foi que expandiu mesmo Criou um pilar mesmo Foi na América Nos Estados Unidos E se você repara que não tem a melodia em si Não se há muita importância na melodia Ou um pouco mais na fala? É mais a ideia, né? É mais a ideia A mensagem do que o MC está passando ali, né? De quem está cantando do grupo Tipo, a ideia, a mensagem, o protesto, né? Claro, que é uma harmonia, né? A batida com a música tem que ter uma harmonia A batida com a letra, com o MC Pra que tudo forme uma composição só, né? E seja um som de boa qualidade Pra quem curte rap, pra quem escuta, né? Agora o que eu acho muito interessante É que na verdade O meu mano, o Meadier que canta Ele é produtor também Ele faz batidas também, né? Ele trabalha nessa área também, né? Ele trabalha com a produção também É que é a mixagem de vocês dois, né? De repente, né? Isso mesmo Na verdade, como vocês estavam falando O rap não se importa tanto com a questão melódica, né? Mais a questão da mensagem Isso, da mensagem A ideia é que o MC está passando ali, né? Do sentimento, né? É vida, né? O MC canta a vida, né? Canta o que sente, canta o que vê, né? Ele canta o que acha que está errado Que tem que mudar, né? Ele protesta contra a corrupção Gaúcho e Midi O que é o Gaúcho e Midi? Exatamente A gente tem o mano Triknyx lá Que é lá de Tamandarelli Ele é DJ da gente, né? Agora tem o Mazinho também Que está fechando com a gente como DJ Também dando uma força Queria mandar um salve para os manos lá Boa, é salve, então? Queria mandar um abração para eles lá DJ Triknyx está com nós E sabe desde o começo, né? Com certeza Escuta, e como é que... Iniciou, iniciou como? Conta aí, conta aí A gente é do interior do Rio Grande do Sul, né? Eu vim para cá, já estou aqui em Curitiba Já faz oito anos, né? O Midi já vai fazer seis anos, né? Teve uma boa inspiração A maioria, a grande parte Veio do skate A gente era skatista, né? A gente curtia muito rap A gente sentava bastante Charlie Brown A gente se influenciava bastante Fazia tipo... Eu começava a tirar um beatbox Eles já faziam a letra E começou assim Cantando umas músicas deles Tudo isso lá Tudo isso lá Era mais na infância, né? De moleque A gente tinha outras inspirações Com o perdão da palavra Com o perdão da palavra Mas o Iraí é tipo... É interior É tipo... Vocês praticamente revolucionaram, então É bem interior Tipo que até para chegar a música lá não chega Para a gente achar a gente teve que correr atrás Não, eu imagino Porque no Brasil o rap chegou Foi em São Paulo, né? Mais especificamente O berço O berço de tudo O começo de tudo, né? Na Estação São Bento Na década de 80 Isso Curiosamente No mesmo período Que nascia o movimento punk Então deve ter sido ali Um confronto de ideias, né? É, exatamente Mas tanto um quanto o outro Também é protesto Com certeza E hoje em dia São Paulo continua sendo aí, né? A cidade que mais reproduz o rap A gente tem pessoas super famosas Que estão aí erguendo a bandeira do rap Hoje a gente pode se dizer que Curitiba ou Paraná Pois é, isso que eu queria saber Um nível muito grande Comparado a São Paulo Está crescendo Gente, a gente O movimento daqui pode se dizer que está agora lado a lado Junto a São Paulo, junto ao Rio de Janeiro Beleza Porque está crescendo muito Tem muito grupo Todas as áreas, né? Leste, norte, oeste Bom, o D2 que é carioca Ele mistura o rap com um pouquinho de samba Ele fez alguns trabalhos assim E aqui no Paraná a gente mistura com o quê? Ou não mistura? Ainda não Mas já tem ideias, né? Já tem alguns trabalhos assim, né? Mas ainda é pouco, né? Porque está em evolução, digamos, ainda, né? Está em um crescimento grande O movimento, mas ainda está em uma evolução Eu vou pedir uma musiquinha Mas aqui está no caminho Chegando essa evolução Eu vou pedir uma música Para o nosso público, né? Ver o talento de vocês Eu queria que... Que eu gostei Que eu escutei em casa, né? Eu queria... Vem que eu estou Tem como soltar uma... Na música? Isso Tem, tem Bora, que ele sabe fazer ao vivo, pô! Foi que foi, MJ? Vai no beatbox Vai no beatbox, então A gente não podia mandar outro som? Nada cai do céu É que a gente se não... Está gravando para eu parar? Não Não é que vocês ensaiaram essa? É que a gente ensaiou essa Aqui é tudo ao vivo A gente gravou... Achei que se a gente se falou Que ia tocar como vinheta no final E tocasse como vinheta Que faz tempo que a gente não manda esse som Não, a gente quer mandar Nada cai do céu Pode ser? Bora no Zip, pô! Vai, papel, né? Vamos lá, então O nome desse som é Nada cai do céu É mais ou menos assim, ó Se não tem pra onde correr Tem que resolver Tem que botar os correm em prática Fazer acontecer Não espere pelos outros Faça o seu papel Tem que ser apetitoso Porque nada cai do céu Tem que fazer acontecer Colocar os correm em prática Nada cai do céu Ou aparece feito mágica A cena é trágica Ou pode ser perfeita Não espere pelos outros Pra fazer sua colheita Vê se se endireita Faça a sua parte Se não fizer agora Depois pode ficar tarde Não tem pros covardes Muito menos pros traíra Aqui é os dois do lado trilho Com a força da boa vila Então se vira Que o mundão tá desse jeito É você por você Que as pessoas pensam em si mesmo É o que eu vejo Difícil é mudar Muita gente precisa Não vejo mãos pra ajudar Vejo mais pra criticar Vejo mais pra atrapalhar Mas quem atrapalha não ajuda E se ajuda chega lá E nós vai chegar Porque aqui tem apetite Pra comemorar a vitória E mandar embora Embora a crise Pelo seguinte Tem que ter amor à vida É certo pelo certo Pra encontrar o que você precisa Nessa selva de pedra Onde você corre um grande risco De não ter pra onde correr De ficar no prejuízo Se não tem pra onde correr Tá num beco sem saída Você tem que procurar Achar alguma alternativa Ninguém vai fazer por ti A não ser sua pessoa O trampo dignifica O homem que tá à toa Que dá o sangue no que faz Pra poder correr atrás Vive sempre no presente E deixa o passado pra trás O futuro é incerto Mas disso muitos sabem Mas se plantar semente certa As portas se abrem Se for fazer acontecer Então que seja agora Se for esperar cair do céu Então senta que demora Nada cai do céu Você não aprendeu Nada cai do céu Por isso se perdeu Mas pode ser que caia Chuva, neve ou raio Mas não alimentação Moradia e trabalho Agradeça ao bom Deus Porque você tem saúde Desliga a televisão Porque ela te ilude Não se inspire em filmes Pra mudar a sua vida Se foque na ideia De que tudo vem da lida E depois de tudo isso O que vai valer é o esforço Um brinde à vitória Acabou-se o tempo osso Que legal Parabéns Parabéns Essa é uma das músicas Que tá no nosso primeiro CD Que se chama Para e olha, escute rap Foi lançado Vou mostrar ali Acabem vai mostrar pra gente Vida longa Vida longa Daqui a pouco a gente mostra Foi lançado Foi lançado no passado Esse é meu ou não? Esse é teu Esse é nosso Esse é nosso Esse é de vocês Esse é nosso Tá vendo? Bom, e quem tiver interesse Pode encontrar onde Esse trabalho A gente encontra pela internet também No Facebook A gente tem a página Vocês deixaram o telefone de contato? A gente tem o telefone Da nossa assessora A Renata Qualquer coisa pode estar Entrando em contato com ela Para e olha e escute Isso Esse foi nosso primeiro trabalho Lançado no ano passado Esse é o contato Que vocês estão vendo A Renata lá Beijão, Renata Escuta, escuta Agora eu tô falando Em movimento de rap Não sei se vocês conhecem O Davi Black Conhecemos O Davi Black ainda tá no movimento Ele deu uma sumida Ultimamente Mas ele é uma peça Já da história do movimento Que vem das antigas Daqui É uma grande peça Mas eu fiquei sabendo Que ele tá fazendo uns trabalhos Mas ele deu uma afastadinha Um pouquinho Acho que em breve Ele tá voltando Sabe que eu sou lutador profissional Eu vinha das minhas lutas Salve o Davi Pô, vamos montar uma loja Do rap Com o nome Porto Ilegal Inclusive Que é um nome É Porto Ilegal O nome não é Porto Ilegal É, e eu tive minha loja Num shopping aqui em Curitiba Junto com o Davi Black A gente ficou lá cerca De um ano, dois anos, né? E foi legal Foi legal esse movimento Eu estive bem perto Bem cercano Do movimento rap E, pô, era uma ideia minha De eu montar uma loja de rap Que vendia bola de basquete Tênis de negrão E música de negrão E eu adorava, cara A gente tem uns projetos Hoje, no dia de hoje A gente pensa E o Davi Black Fez uma música pra mim Ô, a produção Olha a dessa que ele queria, né? Se pudesse olhar A musiquinha A musiquinha que eles fizeram pra mim Olha aí Isso é antiga, cara É um projeto social Que a gente faz lá Já vem Essa é a sétima edição Que a gente vai fazer agora Quando que acontece? Hã? Quando que vai ser? A gente não tem Ainda tá marcado A gente pretende fazer Um mês que vem, né? A gente tá organizando lá, né? É, até junto comigo É o Rapete O Rafael Que ele corre junto com nós No estúdio Under Raps, né? Rapete, ele é um MC solo também Ele canta sozinho Mas a gente corre junto É da mesma família A gente tem esse projeto Junto lá em Pinhais, né? Então, esse move junto Toda a cultura O skate O grafite O DJ, né? E os caras do break Os caras do break também? Sim, sim, sim Eles eram Sempre, sempre envolvidos Esse assunto que eu queria entrar agora A gente tá falando O movimento e o hip hop O que eu vejo é assim, ó Rapidinho, né? O que eu vejo é assim, ó O hip hop aqui No momento Ele tá crescendo Um grande crescimento Queria mandar um salve Pra norte, pra sul Pra leste, pra oeste Pra todos os grupos Todos os grafiteiros Todos os DJs Tá ligado? Todos os b-boys Exatamente E dizer assim que o seguinte No momento Muitos estão preocupados Em fazer só o rap Em fazer só o grafite Em fazer só a discotecagem E em só fazer Em dançar A gente precisa voltar A unir o hip hop Fazer o hip hop junto Todo mundo junto Entendeu? É isso que a gente busca Nós do lado do trio A gente tem a Maloca que domina Que é o hip hop no poder Que é uma trio Que a gente inventou Em prol do hip hop Da união inteira Então é isso que a gente busca A união novamente de todos Pra que a gente possa voltar A fazer o hip hop Que é o hip hop E o movimento inteiro Trabalhado em geral, né? Não só no rap A justificação do movimento Aquela velha história A união faz a força E com certeza a gente vai ficar feliz Quem ganha somos nós Todo mundo Com certeza Vai ser a busca, né? Que tá aí, gente A gente tem que agradecer demais A participação de vocês Muito obrigada A gente que agradece a sua oportunidade Por dar essa oportunidade Pra gente poder estar aqui Falando do movimento E fortalecendo também Essa cultura de rua Nós vamos anunciar os shows De vocês Com o decorrer do tempo Nós vamos estar sendo anunciando Aqui os shows de vocês Muito obrigado por terem vindo Será que posso mandar um abraço Um salve? Pode, pode Queria mandar um salve Pra rapaziada Da firma do rap Que apoia a gente Os mano da Last Dose Queria mandar um salve Também pro Parrabiski lá Queria mandar um salve Pro Mauro Lá, estúdio de tatuagem De Crazy Cats Não vai esquecer ninguém, cara Já é muita gente É, não dá pra citar Todo mundo a gente Graças a Deus Eu tô ligado Graças a Deus A gente tá nessa caminhada Mas eu esqueci alguém, né? Então eu quero agradecer A todos que estão conosco Que fortalece Ao público que curte O Lado Filho Que curte nossas músicas E é isso, né? É isso aí, galera Fica de olho nessa dupla aqui E a todo o pessoal Do movimento Hip Hop Que tá correndo Que tá rompando Que tá suando Pra que as coisas dêem certo Pra todo mundo É isso aí Isso mesmo, galera Agradece mais uma vez Muito obrigado, viu? Beijo, obrigada pra vocês E ó, gente Não sai daí não Que tem mais música Tem mais história interessante Pra você Daqui a pouquinho No Lelis Trattoria Você encontra o que há de melhor Na culinária italiana Massas, assados, carnes, peixes Frutos do mar E um amplo buffet de antipastos Aberto todos os dias Música ao vivo De segunda a sábado E estacionamento gratuito Venha para o Lelis São Paulo Rua Bela Sintra 1849 Jardins Curitiba Rua Gonçalves Dias 51 Batel E na cidade de Campinas Na avenida Benjamin Constant 2031 Cambuí Acesse Lelis.com.br Rua Bela Sintra 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 Jiu Jitsu E também em Ponta Grossa Na Tribo das Frutas você encontra pratos e sanduíches nutritivos e saborosos com qualidade e variedade Os ingredientes são frescos e cuidadosamente selecionados Venha provar nossas delícias acompanhadas de sucos, smoothies e açaís Em um ambiente tranquilo e agradável Todos os dias do almoço ou jantar Tribo das Frutas, adicione energia ao seu dia a dia Sonhos As conquistas da vida são a realização de sonhos O nosso desafio é criar a imagem destes sonhos desenhando com detalhes tudo aquilo que eles imaginaram Na Eleganza você encontra a sofisticação que você merece a um preço acessível Eleganza Móveis planejados Onde seus sonhos se tornam realidade Bom, e o programa continua com muita música Aliás, temos aqui um convidado ilustre, né, Pelé? Sound Man Paco Olha só, a gente tem um motivo especial de trazer o Paco Além da gente gostar muito de você como pessoa, como profissional Realmente está aí com um currículo invejável, né, Paco? Seja bem-vindo, meu querido Eu que agradeço o convite aqui com vocês Revendo os meus amigos que até fazia muito tempo que eu não via É verdade Pô, é uma honra estar aqui, é uma honra Com certeza era a rota de colisão de você estar aqui, né Porque com o teu talento Eu falei que nem fico falando Ah, David Guetta Eu falei, que David Guetta nada É o Sound Man Paco Você conhece o Paco? Então vem cá, vou te mostrar Bom, eu tenho certeza que o pessoal que está em casa já ouviu falar no Sound Man Paco Que já tem aí Quanto tempo dedicado à música, Paco? Eliane, como DJ eu estou há 23 anos Meu Deus do céu E está aí, gente, como um dos primeiros Bombando no cenário nacional e no internacional Mais ainda, né Que loucura Só que pra gente começar Vamos falar O Paco, antes ele tinha uma banda, o Abaixo de Deus, né Sim, sim Nos anos, finalzinho dos anos 80 Nossa Tive uma banda Chamada Abaixo de Deus Uma turma bem bacana Que continuam sendo todos meus amigos ainda Boa E daí foi pra música eletrônica, né E qual música que fez você se transformar num DJ? Teve algum momento que você falou Olha, eu vou pra frente das pick-ups Pra trás, né Enfim Teve algum momento? Em nenhum momento, Eliane Eu sempre comento que a minha carreira de DJ veio do nada Naturalmente Muito natural Tipo, eu comecei colocando músicas em campeonatos de skate Pra galera que a gente conhecia Vocês também conheceram vários Pra galera só andar E sempre colecionei música, claro, óbvio E as músicas maravilhosas O combo que você colocava, não tinha quem, meu, começou a bater 11 horas da noite Vamos, vamos, o Paco já começou a tocar Agora vai ser um flashback Bom, pra quem não sabe, olha Eu tava falando, o Paco embalou o nosso romance, né, Pelé? Sem dúvida Nossa É ou não é, Paco? Ele realmente foi testemunha ali do começo do nosso relacionamento e até hoje, né, tamo aí, né? E tamo aí, eu tava vendo o Pelé falando na entrevista, ele falando do rap e tal Eu já fiquei lembrando, eu tenho a visão, acho que ninguém tem a visão do Pelé dançando e tal Mas eu tenho essa visão de, pô, ele sempre gostou de rap, falou da Lógico, da V-Black Também foi uma coisa bem bacana que aconteceu naquela época Viveu aquilo, né, de corpo e alma Na pista, dançando Na pista, na pista, dançando Pelé era o rei do passe Street dance e tal Ai, não fala isso, Paco, que eu vou escutar um mês todo Eu vou te falar bem a verdade Não tem mais o que a fazer Os caras davam aula de street dance E eu ia lá demitido e queria dançar melhor que eles Mas dançava bem, pô, Pelé dançava bem Imagina isso, pô, negão, se o negão não tem a ginga, quem que tem, meu? E Paco, tem alguma música que não pode faltar ali na tua lista? Hoje em dia, Liane, por tantos anos de carreira, são tantas músicas que eu, dependendo da festa, falo Não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse Acaba virando tudo uns grandes clássicos, assim, que não podem faltar No rap eu posso dizer sintonia E você consegue ver de lá de cima o público para mandar a música A sintonia, né? Vamos dizer, é exatamente Você consegue ver a energia? É assim que funciona? Pelé, você disse o certo É assim que funciona para os que a gente fala que são DJs de verdade Sabe, cara, é aquele feeling, é o feeling da luta É o feeling, você olha, o povo precisa, tá gostando, não tá bom, tem que mudar E o que não acontece hoje é que os DJs atualmente, a grande maioria não tem esse feeling que tem que ter Que eu acho que todo artista tem que ter E a gente estava até conversando, né, antes aí do programa Que na verdade um DJ, ele tem que ser um estudioso da música Como é o caso do Paco Nossa, mas tá 22 como DJ, como é que tá hoje em dia no topo, né, Paco? Então, quer dizer, tem que conhecer um pouquinho de cada instrumento Vai vendo o que funciona Explica pro pessoal que tá em casa como é que é Ah, com certeza, acho que a evolução, acho que não só como DJ, né Acho que o estudo tem que ser pra todas as profissões Acho que se você não tá atualizado, você vai ficando pra trás Sem a mínima dúvida, você vai ficar pra trás E é no momento ali da pista, ah, não, vou colocar mais uma percussão Agora vou colocar um outro, é assim que funciona? É assim que funciona, você tá fazendo a música, você já vai imaginando como que ela vai funcionar na pista Gente, imagina fazer uma, na verdade você faz a música na hora, né? Então, resumindo Quando se faz ao vivo, você faz na hora mesmo Você já imaginou que loucura? Imagino, quantas músicas você tem, Paco? Que sejam tuas? Com esse projeto que eu tenho, Roda Beats, músicas autorais nossas mesmo A gente já deve estar com, acho que umas 30 mais ou menos Mais ou menos Super, né? E você foi o criador, né? Com a ajuda de alguns? É, Pelé, a galera fala isso até quando eu fiz essa festa de 23 anos como DJ Saiu algumas matérias que falaram que eu fui o responsável pelo hip-hop no Paraná na época Porque não, tô mentindo, né, Paco? Me desculpe se eu tô esquecendo de alguém, sinceramente, com certeza eu devo estar esquecendo Pessoas que fazem parte, mas você, nossa, você acompanhou muitas gerações, né? É, o que eu falo, é, se tava acontecendo Eu fiz aparecer, entende? Porque esse orgulho de tempo Ah, com certeza, pô, até me veio um pedaço de uma música Do, é, Colors, aquelas... Da Tua Steed Colors, né? Correta Nossa, era tradicional Nossa, saiu pulando, que louco Essa música é de 87, cara Mas você ainda manda ela, né? Não, essa mulher é uma das que não pode me faltar Eu lembro do papo com o Dr. Alvon Que, aliás, o dia que eu tiver na pista eu vou pedir essa música Eu vou olhar você, já vou saber Essa eu sei que ela vai gostar Ah, mas é uma delícia Você foi o DJ de várias casas importantes aqui Eu acho que a tua história com o Circus tem tudo a ver, né? Tudo Foi ali que começou? O meu início como DJ foi no Circus mesmo Depois do Circus? Eu fiquei três anos no Circus, daí passei para o sindicato Mas então você já nasceu famoso, né? Porque o circo, todo mundo abarrotava o circo Nossa, você lembra disso, né? Putz, como era bom Que delícia Dava pra andar Dava pra andar e era muito divertido Tá certo E hoje em dia, você que viaja o mundo todo O que não pode faltar em um clube pra dar certo? Hoje em dia, coisa que eu não ligava muitos anos atrás E hoje eu dou muita atenção A qualidade sonora, a qualidade do equipamento que tem no clube, sabe? Antigamente, as pessoas se importavam Hoje em dia acontece muito mesmo As pessoas se importam muito mais com a aparência do clube do que com o som Os donos de clube, principalmente Se preocupam com a aparência do clube Mas, cara, o som tem que ser o essencial O som tem que ser a coisa A melhor coisa dentro do clube tem que ser o som É o que vai segurar o pessoal na pista, né? É o que vai segurar o pessoal, não tenha dúvida Se tiver um somzinho, chifrinho ali A música vai bater e você não vai sentir nada É, isso é verdade Você tocou no mundo todo Qual o lugar inesquecível pra você? O melhor lugar que você lembra? Você fala, nossa, ali eu gostaria de voltar Eu dei uma entrevista pro Rio Music Conference esses tempos atrás E é engraçado que eu vou falar agora Mas, sabe, todos os anos em que eu estive nos circos Cara, cada noite era muito especial É como o Pelé falou Sabe, dava 11 horas Meu, vou pra lá de uma vez E todo mundo queria ir pra lá E você era uma estrela também, né, Paco? Fazia parte da noite Chegava o Paco e ele não sabe Ele tinha o cabelo na cintura Aliás, nem mulheres cuidavam tão bem daquele teu cabelo Porque, olha, era uma beleza E o Paco realmente se fez muito bem E tem mais essa etnia tua, meio índio Tem, tem, tem Tem tudo, tem um lance místico É por isso que resiste um pouco a pele, né É por isso que a gente aparece até que é um pouquinho mais novinho Por causa dessa coisa mais índia mesmo Eu tava até brincando com o Paco O que você faz? Me dá pra receita Bom, já descobri 20 anos de vegetariano Tá bom vegetariano Ele não bebe, não fuma Nunca bebe e nunca fumei Nunca, né? Oi, tá mesmo, tá mesmo a figura Eu falei, Paco, como é que você aguenta os bêbados chatos na noite, né? Porque às vezes tem as pessoas agradáveis, mas tem também as desagradáveis, né? Tem E ele tá ali te segurando o que é que ele Já tô a PHD já Nós vamos ter que chamar mais um outro, uma vez, mais outra vez você, Paco Porque o tempo é realmente muito pequeno Vamos deixar o contato do Paco? Paco, pra quem quiser aí o teu trabalho Acho que tá passando aí, né? Eu passei e tal Mas é pela... Ali, 24bit, que é a agência que cuida da minha carreira hoje em dia Então, quem tiver... Em Curitiba tem algo programado? Que eu sei que você tá viajando bastante Bastante Em Curitiba eu tenho... Hoje é sexta-feira Hoje é sábado Isso Não, não faz nada Porque a gente grava, né, gente? Mas enfim Hoje é sábado, hoje é noite eu vou estar tocando no... Há uma festa bem eficiente agora que eu lembrei É até bom falar, uma festa beneficente que vai ocorrer lá no... No John Bull Master Hall Que é ali na... Na Matheus Leme Não, no outro Ah, tá Ai, gente Não, mas enfim, o pessoal procura, John Bull Master Hall John Bull Master Hall E é isso Ai, que raiva Não, mas não dá nada É uma festa beneficente pro lar de escola que são das crianças e tal Vai ser bem bacana Uma festa onde vai tocar muito funk, muito soul e muita disco É uma festa bem legal Com certeza Vamos colocar o dia em mesmo Não é? Vamos mesmo Paco, querido, ó Beijo, obrigada, meu amor Tchau, tchau Tchau, Bruma Pena que foi muito rápido Valeu, galera, muito obrigado Muito rápido, mas o Paco vai voltar Um beijo pra você Bom final de semana Semana que vem a gente tá de volta Tchau, tchau